Manoel Vieira do Giro, sargento foi o que aconteceu ontem com vocês, vocês estavam trabalhando ou estavam de folga? Estavam não, nós estávamos de folga, a gente estava vindo da confraternização do grupamento, passou uma semana no treinamento e nós estávamos na confraternização lá na ABB e quando foi por volta das 18 horas eu fui deixar o soldado Zé Maria em casa ele estava de moto, então nós estávamos bebendo, era perigoso e eu fui deixar ele na residência dele ao chegar próximo do Colégio Benedito Santos Lima, ali no bairro Piauí, que ele mora ali próximo nós fomos surpreendidos por mais ou menos uns oito elementos como eu já conheço eles todos, eu parei o carro, o carro estava em marcha lenta, eu estava fazendo a conversão estava em marcha lenta, só fiz parar e perguntei o que era quando já fui surpreendido foi por socos, tapéis, bufete, me derrubaram no chão o meu companheiro do carro logo sai e saca do revólver dele, dá dois tiros para o alto para intimidar os mesmos, mas os mesmos não se intimidaram, partiram para cima dele, conseguiram tomar a arma deles e nós fomos espancados e lesionados o tanto que eles quiseram eram oito elementos? o milagre era muito, era a partir de umas dez pessoas isso em que localidade, sargento? foi ali na projetada 52, no bairro Piauí, próximo do Colégio Benedito Santos por volta de que horas? por volta das 18h30 oi, oi, oi